Continuando então, vamos analisar agora a tela de controle dos vales transporte. Bom, então aqui no pacote folha pagamento cliente, eu tenho a classe folha vale transporte grid. Ok, aqui nós temos a tela de grid, uma tela padrão, onde nós temos aí alguns atributos da grid, onde essa grid está vinculada ao VO, folha vale transporte VO. Aqui no banco de dados, os dados serão armazenados, aqui na tabela folha vale transporte. Aqui nós teremos que ter lookups, que é o lookup da empresa que faz o transporte do itinerário e também o lookup do colaborador. Nós temos aqui apenas quatro atributos, o id que é o incremento, a empresa, o id da empresa do transporte itinerário, o id do colaborador e a quantidade de vales. Bom, aqui no código fonte, o controller dessa grid é o folha vale transporte grid controller. Ela se encontra no mesmo pacote do folha vale transporte grid. Lá no lado do servidor, a action que vai receber as requisições é o folha vale transporte grid action. Então aqui no pacote do lado do servidor, eu tenho o folha vale transporte grid action. Bom, como nós vimos aí nas telas anteriores, essa aqui também é uma implementação padrão, onde eu tenho o método load data, before insert grid, double click e delete records. A implementação foi a mesma que nós vimos anteriormente, mudando aqui apenas alguns VOs. Na action também temos a implementação padrão, nós temos aqui a definição do nome dessa action, identificação da ação a ser executada, os métodos load data buscam os vales transporte cadastrados no sistema e o método delete vai excluir os registros dos vales transporte. Então vamos abrir aqui agora a janela de detalhe, onde nós temos aqui o folha vale transporte detalhe action. Essa é a classe que vai receber as requisições no servidor. E aqui no lado do cliente, eu tenho o folha vale transporte detalhe e o detalhe controller. Aqui na tela nós temos um form, esse form também está vinculado ao folha vale transporte VO, onde nós temos dois lookups. Então nós temos que fazer aqui a configuração do lookup do colaborador, que é idêntica que nós já vimos em outras telas, e a do lookup da empresa de transporte. Então aqui no código fonte, nós temos aqui primeiramente a configuração do lookup do colaborador e aqui a da empresa transporte itinerário. O VO, aqui este atributo está vinculado, é o com T2TIRP, cadastro Java, empresa transporte itinerário VO. Definimos aqui os atributos que serão mostrados na tela de lookup, os métodos que importa e valida a empresa de transporte itinerário, é importa a empresa transporte itinerário e valida a empresa transporte itinerário. Essas classes, elas se encontram aqui no pacote com .t2TIRP.cadastros.servidor. Então são utilizadas aí importações no módulo cadastro. Então eu tenho aqui a classe valida, empresa transporte itinerário e importa empresa transporte itinerário. Lookup padrão, nós temos aqui a definição do nome da action, buscamos aqui todas as empresas cadastradas no sistema para que o usuário visualize na tela de lookup. A classe que realida a validação vai validar o ID que foi informado pelo usuário lá no campo do lookup. Bom, então é o mesmo padrão que nós já vimos aí nos lookups anteriores. Continuando então, nós temos aqui o controller da tela de detalhe, que é o folha vale transporte detalhe controller. É um controller padrão, onde foi definido aqui que o nome da action é o folha vale transporte detalhe action. Os métodos load data, insert record, after insert data, update record, after edit data. Todos idênticos ao que nós desenvolvemos em outras telas de detalhe. Da mesma forma que na action no lado servidor. Primeiro identifica qual ação vai ser executada e executa-se suas respectivas ações. Método load, método insert, método update. O delete, como nós vimos aí, ele é feito pela tela de grid. Ok? Bom, então esse é o código fonte também aqui da tela folha vale transporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.